Qual o seu nome, amigo? Meu nome é Adalberto. Qual o seu problema? Eu só pedi ejaculação precoce. É um problema que eu tenho há algum tempo já. Conte-nos então a sua história. Quando eu comecei a namorar a Thais, quando a gente começou a ter relação, eu tinha uma certa dificuldade em... em conter o meu prazer. E... foi um grande choque, eu estava muito apaixonado por ela e... depois de duas semanas ela me deixou. Aí eu conheci... aí eu conheci a Silvinha, uma grande paixão, essa garota de Osasco. E... também depois de alguns dias, quando a gente começou a ter relações sexuais, também tinha dificuldade em... em conter o meu prazer. E ela também me deixou. Aí eu conheci a Vanessa. Tem um papel, por favor? Maquiagem, maquiagem. Só um segundo ali. Desculpa. Você quer um café para relaxar? Por favor. Vamos dar um tempo. Por favor, desculpa. Traz um cafezinho, por favor. Um constrangedor. O tempo todo assim, desculpa. Obrigado. Desculpa. Desculpa. Você está bem? Ai.